O que? O rana tá com medo! Aaaaai! Ela tá brava ela! Vai! Vai, vai! Não tem seu laque não! Não tem seu laque! Não tem seu laque! Não tem seu laque! Não tem seu laque! Não tem sua laque! Eu te escorrei! Como é que ela não dá cobra? De boia! De boia! Rebeca? Um estudo! Um estudo! E ai quem é o espalhinha no barco? E aí